Minhas estrelinhas, tá pela primeira vez aqui? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bora se inscrever e me ajudar a bater minha meta de 40 mil inscritos. Estrelinha de casa, gratidão por clicar mais uma vez no vídeo dessa nega do beiço roxo. Olha, gente, eu me sinto perdida nessa sujeira, nessa bagunça, Deus do céu. Bora lá comigo, gente. Gente, tá regando. Olha só, o mozinho saiu, né, e falou pra mim assim. Como vocês viram no vídeo anterior aí, nós vamos transformando as coisas aqui, né, gente? Então ele falou assim pra mim, mozinho, será que você consegue deixar limpa ali até eu chegar? Eu falei, não, né? Eu não sou de flecha. De flecha? Bom, gente, mas aquele pedaço ali eu tenho que dar um jeito. E aí eu já tava fazendo isso aqui, ó. Gravando, gravando, gravando não. Colocando de novo as pets, né? Enchendo o que tem que encher. Colocando lá pra fazer gelo, sabe? Aí eu falei, olha, deixa eu gravar, né? Então, gente, olha... Tem sacola que tá ainda com um pouco de gelo, sabe? Eu já desvaziei quatro. Falei, vou mostrar pras estrelinhas. Isso aqui, todas as vezes, pós-venda, é assim que a gente faz, né? Aí eu tiro esse pano aqui, é o que eu foco no chão da picape. E por baixo dele eu ponho as garrafas de gelo. Aí no outro dia, gente... Quando eu tô disposta, eu faço pro mesmo dia. Mas é difícil eu tá disposta, hein, enquanto eu chego. Aí esses plásticos aqui, gente, eu faço assim, olha. Eu encho as pets, coloco no fundo da picape, né? No chão da picape. Por cima, eu coloco esse panão aqui, ó. Uma benção esse pano, gente, pro céu. E depois eu ainda coloco plástico por cima. Se eu embalar os alfaces, eu não preciso pôr plástico. Mas se eu não embalar, eu tenho que pôr, porque senão o gelo, apesar de tá na garrafa pet, ele quebra. Ele queima, sabe? Então aí, eu tenho que desmontar tudo no outro dia. Colocar pra fazer mais gelo, né? Já pra adiantar. As que eu pus lá, gente, tava tudo com gelinho. Tem um monte de sacola lá já vazia. Aí as verduras que sobram, eu já separo, lavo. Quando sobra muito, né? Se o Luiz tá aqui, eu dou pra ele, eu mando pra alguém. Enfim, o que não tem jeito, nós coloquem na comidinha do porco. Mas que nem sobrou, nem pouco, como eu mostrei pra vocês, né, gente? Olha. Sobrou dois coentros, uma chicória, um almeirãozinho. Esse almeirãozinho tinha dado uma assim pequena, eu ia vender ele por dois reais. Dois e cinquenta. Então, o cheiro verde sobrou assim, ó. Mas daí, o que eu vou fazer? Eu já vou congelar, eu mesmo, esse cheiro verde. Vou picar esse coentro, vou congelar também. Por quê? Porque é coisa que eu também uso. Então, apesar de eu ter ali na horta, às vezes é de noite, a gente resolve fazer alguma coisa. E aí já tem. Só que agora eu não vou poder lavar essas verduras. Porque se eu lavar, eu me faço o serviço que eu tenho que fazer, né, gente? E eu preciso fazer o serviço. Olha, esse gelo que a minha irmã me deu, gente, é simplesmente uma benção. Uma benção. Coloco eles pro baixo. Nossa, é maravilhoso. Hum, que peso. Dá um pause aqui. Olha, gente, é tudo sacola que estava cheia de gelo. Essas sacolas, elas são caras, né, gente? Então, eu tenho ali no tanquinho uma água com sabão em pó e candida, que eu estou lavando o escorredor, aquele branco da pia. Ele já está lavado, agora eu vou tirar ele de lá, vou enxaguar e vou pôr essa sacola lá, que apesar de ser pra forrar o chão, eu gosto de lavar elas, pendurar, a hora que ela seca, eu guardo e depois eu pego. Esses panos aqui também são todos lavados, também com um pouquinho de candida, viu, gente? Então, é isso. Olha, gente, limpíssimo. Como é gostoso, né? Isso aqui, que benção que hoje dá sol, viu, gente? Agora eu vou pôr ele aqui na mesa pra ele secar no sol. Já coloquei lá as toalhas, aquela sacola. Depois da sacola, na mesma água, já vou pôr os panos de prato e esses panos aqui, tudo lá de molho naquela candida. Depois nós dá uma boa batida no próprio tanquinho, depois põe na máquina e só enxago, né? Vou ir tentando mostrar. A capa lá, ó, amarela de novo, já pendurada lá. O que vai fazer, né, gente? Tadinho do mozinho. Antes de ontem de noite ele pegou ela pra ir... Aí ele foi colher alguma coisa pra mim, não lembro mais o que que é. Olha, gente, já tirei, já desconectei a mangueira do gás que tá lá fora. Lavei ela, tá limpíssima. E agora eu tô tentando dar um jeito nessa sujeira aqui, olha. Tem candida. Gente, eu não suporto o cheiro de candida, sabe? Mas é um produto que não é caro, né? E com sabão em pó, ele é um dos que melhor limpa. Então eu já passei uma vez aqui, ó. Olha esse chão, gente. Olha a cor disso, pelo amor de Deus. Eu não alcançava embaixo, sabe? E como a pia tava daquele jeito, então... Curiosa sugerir isso aí, ó. E aqui também, ó. É que não dá pra vocês irem direito. Mas tá super sujo. Eu vou também deixar de molho. Olha o que eu falei. É muito fraco isso aqui. Esses PVC também, gente, são restos de... Que o mozinho pegou em construção essas coisas. Eles ficaram muito tempo no sol, sabe? Eles é realmente um quebra-galho, né? Porque... Ai... Porque aqui... Não tem nem como a gente esfregar com força. Eles quebram. Eles já tem uns quebrados. Estão ressecados, sabe? Então, você tem que ir ainda por cima e esfregar com cuidado, com cautela, né? Então, limpinho não vai ficar, porque não dá pra ficar. E pra nós colocar ele inteiro por novo também não dá, porque é caro estranho. Então, não vai dar, né? Mas, melhorando, já tá bom. Esse armarinho aqui, eu gostaria muito de trocar ele, sabe? Eu tinha visto um de aço, de três portas. Era 300 reais e tava até novinho. Porque essas manchas aqui, ó, não saem também. E você começa a mexer, você quer ir melhorando cada vez mais, né? Eu tô mostrando e a câmera nem tá pegando. Eita, pega. Então, você começa a mexer e aí você quer ir melhorando cada vez mais. Ontem eu voltei na loja onde tinha, a mulher já vendeu. Eu queria jogar ele fora, que ele não tem mais condição, não tem mais acerto. Ó, tá tudo desfazendo, tá vendo? Mas, no dia que eu vi lá, não dava pra eu comprar, né? Eu não quis comprar naquele dia. E aí, ontem eu fui lá, mas aí ontem ela já vendeu. Então, é assim que funciona as coisas, né? Aí, enquanto eu não compro outro, eu vou tirar todas essas coisas daí. E vou passar uma água com canjida, tanto por dentro como por fora. Vou ver o que não presta mais. Vou jogar fora também. Enfim. Eu só sei que essa parte aqui precisa tá limpa pra hora que o mozinho chegar. Né? Eu acabei de falar com ele, pedi pra ele pegar umas mudas pra mim, lá no Ogata. Quem for no Ogata e falar que foi pelo canal da Roseli, alô pedreira, vai ter desconto, viu? Vai ter... Bom, a mulher dele falou pra mim, eu não sei que jeito funciona isso, não. Eu não ganho nada, gente. Mas... É... Porque eu falando assim, pode parecer que eu tô sendo patrocinada. Não, não tô. Eu gosto muito deles. Eu tenho já um vídeo aí que eu gravei com o Senhor Ogata. Eu tô esperando que eu precise fazer uma ediçãozinha nele. Pra postar pra vocês, que é o grande criador de hortaliças aqui de Pedreira, sabe? Pra mim foi uma honra conversar, entrevistar ele, sabe? Eu amo história, então saber a história dele foi... Foi muito bom. E... Então, quem for de Pedreira, for no Ogata e falar, eu vim pelo canal da Roseli, vai ter um cupomzinho de desconto. Então, bora lá, faxina em cima, né? No eu esfregar aqui, gente... Se vocês derem um zoom aí, vocês vão ver. Tem sujeira aqui que não é por dentro. É por fora. Foi dele ficar no tempo mesmo, sabe? E me chamou até a atenção por uma coisa. Será que é a hora que o mozinho revestir aquela parte ali da pia de novo? Não vai criar esse esbolor aqui, não? Entre um e outro? E aí nem que eu quiser lavar por fora não tem jeito, porque tem outro revestindo? Ai, ai, ai. Me chamou a atenção, hein? Olha, que sujeira horrível. Aqui dá um zoom pra vocês verem, gente. É por fora, viu? Depois eu vou pôr uma escadinha e vou fazer o mesmo nessa parte de cima aqui, ó. Bom, gente. Por enquanto, tá ficando assim, ó. Tá? Esfreguei bem ali, joguei água com candida. É... Joguei esse aqui também, esse vejo aqui. Agora, aqui na parte de cima, eu vou pegar agora. Mas daí, eu não sei se eu vou gravar, mas eu vou mostrar como que tá o armário. Não. Acho que eu vou gravar. Por enquanto, então, gente, eu vou terminar esse vídeo, tá? Pra não ficar muito longo. É demorado, viu, gente? Pra fazer as coisas coisadas, é demorado, né? Em pé lateral lá, também, com o canto daquele armário. Desce o outro armário ali, ó. Também em pé lateral. E agora, eu vou na parte de cima. Eu sei que eu deveria ter começado na parte de cima, né? Mas como, mozinho, eu queria deixar aqui seco pra hora que ele chegar. Olha o sol, gente, ajudando, graças a Deus, né? E quando eu penso que eu fui virar a câmera, eu desliguei o vídeo. Ele tem que emendar. Não tem problema. Então, é isso, gente. Eu espero que você esteja gostando aí de acompanhar a transformação aqui do rancho, tá? Paz e gratidão a todos, gente. Não esquece o like, tá? E eu espero também inspirar alguém aí, tá? Tchau, gente. Muito obrigada por tudo, tá bom? Até o próximo vídeo.